Olá! Eu sou Maurício Fonteles e seja bem-vindo ao vídeo de montagem da sua Genio Desk Home. Ao comprar a mesa completa, você receberá dois volumes, o tampo e a estrutura com todos os elementos para a montagem. Primeiramente montaremos a estrutura e depois fixaremos o tampo. Desembale todas as peças e organize para facilitar o processo de montagem. Todos os parafusos e chaves utilizados na montagem estão separados e organizados de acordo com o manual de montagem. O primeiro passo é instalar os pés do equipamento em suas colunas de ponta cabeça, utilizando quatro parafusos M6 em cada. Sugerimos o auxílio de outra pessoa para facilitar o processo. Esse é o parafuso Allen comprido. Para apertá-lo, utilize a maior chave Allen que vem no kit, que é a de 5mm. Repita o procedimento para as duas colunas. Agora pegue a travessa horizontal e afroste os quatro parafusos. É muito importante que você não desmonte a travessa horizontal, pois ela será ajustada posteriormente de acordo com a largura do tampo. Cuidado para não retirar os parafusos completamente. Com o auxílio de outra pessoa, instale a travessa horizontal na coluna e fixe com um parafuso M8 em cada lado. Utilize a furação interna para isso. Apertaremos utilizando a chave Allen de 5mm. Observe que o lado correto da travessa é com as furações do centro virado para o lado de dentro da mesa. Ainda não é necessário apertar os parafusos para fixar a largura da estrutura. O próximo passo é montar os suportes do tampo. Utilizaremos três parafusos. Um parafuso M8 que fixa o suporte na travessa horizontal e dois parafusos M6 que fixam lateralmente os suportes nas colunas. Repita o procedimento para os dois lados da mesa. O tampo da sua mesa já vem com as furações necessárias para a montagem. Porém, um detalhe importante. Esse tampo pode ser utilizado também em outros modelos da GenioDesk. Por isso, vou indicar na imagem as furações específicas para a montagem da GenioDesk Home. Agora, com o auxílio das furações do tampo, vamos medir a distância correta das colunas e da travessa horizontal. A parte da frente da mesa, que ficará próxima do usuário, é a que contém 4 furos na extremidade. Para que você acompanhe melhor a posição do tampo, vamos fazer uma marcação com fita de maneira ilustrativa. Pegue a estrutura da mesa e posicione de forma alinhada com os furos do tampo. Indicamos que duas pessoas realizem esse processo para rotacioná-la. Agora, com a furação alinhada, vamos apertar os 4 parafusos da travessa que irá manter a largura da estrutura alinhada com as furações do tampo. No próximo passo, vamos girar novamente a estrutura da mesa para a instalação do eixo transmissor. Lembre-se que o mais indicado é realizar esse processo com duas pessoas. Para realizar a instalação, encaixe o lado esquerdo primeiro, onde não está o motor. Depois, encaixe o lado direito e rotacione para encaixar. Use a chave Allen de 2,5mm, que é a menor, para apertar o lado direito e a chave inglesa para apertar o lado esquerdo. Em seguida, chegou a hora de instalar o suporte da fonte. Para um melhor encaixe no suporte, você pode dar um leve aperto, assim ele ficará mais fixo na travessa. Instale-o do lado do motor, virado para a parte traseira da mesa. Após esse processo, vamos instalar o tampo. Vamos girar novamente para fixar a estrutura ao tampo e apertar os 10 parafusos em suas demarcações. São 4 em cada um dos suportes e 2 na travessa horizontal. Use uma chave Phillips ou uma parafusadeira para facilitar a perfuração. Agora vamos instalar o módulo de controle da mesa, bem próximo ao motor. Você poderá perceber as duas furações indicadas para o módulo. E na sequência, instale o acionador. Aqui também utilizaremos dois parafusos. Instale agora as calhas na travessa horizontal. São dois parafusos M4, os menores, para cada. Agora encaixe a fonte da mesa no suporte e conecte todos os cabos. Temos um cabo do motor para o módulo de controle, outro da fonte para o módulo de controle e, por fim, o acionador também é conectado no módulo de controle. Para finalizar, basta conectar o cabo de energia na fonte. Você pode utilizar as presilhas disponíveis para prender e organizar seus cabos de acordo com a sua preferência. A seguir, vire a sua mesa novamente para a posição de uso. Pronto! A sua Genio Desk Home está devidamente montada. Basta ligar na tomada. Agora vamos apresentar o procedimento de reset da sua Genio Desk Home. Em algum momento da vida útil do equipamento, é normal precisarmos fazer o procedimento de reset. Isso garante o bom funcionamento da sua mesa. Então, vamos ao procedimento. Desça a mesa até a altura mínima caso ela não esteja lá ainda e solte o botão de descer. Pressione o botão de descer por 5 segundos e solte-o novamente. Agora, pressione o botão de subida para que a mesa volte a operar normalmente. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Genio Desk através do nosso website.